Estar aqui com as famílias que tem seus filhos, seus netos aqui conosco na escola da Diabéria Continuem ao paro, pela com vontade que eu tenho amor Cuidando de cada lado, de cada família Livrando dos perigos, livrando dos ataques do inimigo Mas são tantas, tantos os ataques São tantas as folhas erradas que se abrem diante dos filhos, dos netos, das famílias Mas eu quero pedir ao Senhor, que é o nosso refúgio, fortaleza, é o socorro presente É aquele que nos ama e nunca nos abandona Estenda as tuas mãos, Senhor, e preserve cada família que me apresentava nesta tarde Que cada aluno da escola da Diabéria possa crescer Tendo sempre o aconchego, o cuidado e o carinho Não só do papai e da mamãe, mas também do vovô, da vovó e de toda a família Que a bênção do Senhor esteja sobre nós Pelos que aqui trabalham, pela professora Ivonete, diretora da nossa escola Continuando aí a sabedoria, graça e entendimento Faz-nos prosperar na tua presença E abençoe o segundo a tua misericórdia e a nossa oração Em nome de Jesus, amém Amém Deus te abençoe a Deus Agora eu quero também agradecer a presença de todos E pedir a tua tua impaciência Quem ainda não tirou a tua foto lá da vida Fotográfica, a minha foto está na hora E a alemança da escola está oferecendo a você Então tenderão a ter um pouco de paciência Com os meus pés, vai pra o lado Com os meus pés A Boa Mara 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 Aqui! Aqui! O que é veneno? Você é em esperienha Não existe rouquilidade Eu brilhou você assim Te 50 e 50 Você é em esperienha Não existe rouquilidade Deus me enlouou, você é assim O que tem que decidir O seu caráter, o barulho só vem Na mão e no teu pé A cura que me desliga, te atingir O meu bem, assim como é O seu caráter, o cabô, o seu pé O meu amor, tudo bem Com o seu caráter, o meu bem O meu amor e no meu bem Assim como é Se o seu caráter, o seu caráter, o meu amor Se o destino rindo, o destino é rindo, não é se apresenta Hoje o mar é rindo, não será o rindo, não se friei, se for o nosso coração Se você vai rindo, se for o caminho, você é o coração Você é cristiania, não existe oliva Meu Senhor, você é a mim, diferente de mim Você é uma esposa, grandeza, que se desce orelha Amor, seu sorte, grandeza, e outro vermelha Você é uma esposa, grandeza, que se desce orelha Amor, seu sorte, grandeza, e outro vermelha Você é uma esposa, grandeza, que se desce orelha Você é uma esposa, grandeza, que se desce orelha Tudo de estino rindo, o destino é rindo, não é se apresenta Hoje o mar é rindo, não será o rindo, não se friei, se for o nosso coração Você é uma esposa, grandeza, que se desce orelha Todos de voratamente a gente Hoje em dia, às vezes, às vezes, você gosta Deus e eu, você é assim, diferente de mim Deus e eu, você é assim, diferente de mim Diferente de mim, você é minha filha Deus e eu, você é minha filha Parabéns, palma pra ele Muito bem, nós veremos A escola da Lealberg tem muita honra de estar em início neste momento Há mais uma atividade comemorativa E essa se referindo ao dia dos avós que aconteceu dia 26 de julho Nós convidamos todos que se coloquem agora no modo silêncio E vamos passar as nossas apresentações Parabéns vovô, vovô Familiares que estão aqui presentes Para juntos comemorarem este dia A escola da Lealberg nos parabeniza E deixe nossa gratidão a cada um de vocês No livro dos salvos Salvo 71, verso 18, diz assim Agora que sou velho, de cabelos brancos Não me abandones, ó Deus Para que eu possa falar da Tua força aos nossos filhos E do Teu poder às futuras gerações Seremos breves Em nossas apresentações Temos ali fora uma cabine fotográfica Olhem as fotos Temos ali fora uma cabine fotográfica O carro é o cachorro O cachorro é o cachorro E quando courtyard Obrigado.